Fala aí, pulmonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio de Minecraft épico aqui pra vocês. Essa série de Minecraft que vocês tanto gostam no canal, senhores, caso você não conheça. É uma série onde temos um servidor com um modpack muito irado, onde eu e outros youtubers super legais jogamos juntos. E é isso aí, é basicamente isso. Acabei de falar que a série toda de Minecraft é épico pra vocês. Se você gosta de Minecraft é épico, quer que ele apareça com mais frequência aqui no canal, já deixa aquele gostei. E se você é novo, senhores, e não conhece a série, não conhece o canal, a primeira vez que você está por aqui, se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Então botão vermelho, inscrito e inscreve-se aqui embaixo. E vamos lá, porque a gente fez bastante coisa aqui no Minecraft é épico numa live que rolou agora na segunda-feira. E eu preciso atualizar vocês pra quem perdeu a live e não viu o que foi que aconteceu, né, senhores? A gente realmente fez bastante coisa aqui na live. Eu tô aqui em cima da minha casa porque eu disse que eu gosto de me jogar. Eu gosto de me jogar em lugar alto no Minecraft, cara. Eu gosto de me tacar nos lugares, né? Mas, bom, galera, o que eu tava querendo mostrar... Eita, pega, tem um dragão perdido aqui. Você é o RuPaul? Você é o RuPaul? Deixa eu tentar fazer ele sentar. Senta! Não, ele não senta, não é o RuPaul. Ok, não é o RuPaul. Então, caguei pra você, né? E, eita, galera, na live eu tentei multiplicar esses blocos aqui e não deu muito certo, não. Oh, não multiplicou. Por que meus blocos não multiplicou? Isso aqui é preconceito para comer a pessoa, rapá? Senhores, deixa eu mostrar pra vocês o que foi que a gente fez na live, certo? No hoje episódio, realmente, de Minecraft épico, que saiu um vídeo aqui só de Minecraft épico no canal, A gente tava lá na dimensão da Unstable Ant, senhores. Este, eita, eita, que isso? Este coelho spawna itens da Big Beth. Gente, Carolzinha! Outra pessoa legal na série que eu tenho que dar presente, gente. Eu preciso dar presente pra ela também, gente. Eu não tenho, eu sou muito ruim de dar presente, gente. Bom, a Carolzinha acabou de dar um Easter Bunny aqui pra gente, cara. O Easter Bunny é muito bom, mano. Galera, já comenta aí o que é que eu tenho que dar de presente pra Carolzinha também, porque a Carolzinha tá sendo super legal, dando vários presentes pra gente, e a gente não tá conseguindo dar presente legal pros outros, né? A gente tá na construção do presente do Matsu, mas a da Carolzinha agora, eu não sei o que dá pra ela, gente. Não sei o que dá pra garota, né? Mas me ajuda aí, já comenta. Mas como eu estava dizendo, no último episódio a gente tava lá na dimensão da Unstable Ant, e a gente tinha encontrado uma dungeon, né, senhores? Bom, na live eu fiz a dungeon, e eu consegui, senhores, mais alguns itens da nossa Big Bertha, né? Temos aqui um Basilisk Scale, uma Moth Scale, Gringo, T-Rex Tooth, Big Hammer e Nightmare Scales, né? E falando em presentes e tudo mais, bom, vocês falaram pra mim na live que o Cronos tava fazendo a saga da Big Bertha também, e tava faltando Gringo pra ele, senhores. Então, eu queria dar aqui, de presente pro Cronos, um Gringo, né? O Cronos nunca me deu presente nenhum, mas a gente dá um presente pra ele, né? É aqui a casa do Cronos, gente? Eu não sei se a casa dele é aqui. A casa dele tá vazia? Ah, eu acho que é aqui mesmo. Olha só, ele já tem várias... Nossa, isso aqui eu podia ter pego na... Nossa, o Cronos tá faltando um pouquinho de luz aqui, né, querido? Mas ok, vamos lá. Vamos colocar aqui um bauzinho, vamos colocar o Gringo aqui no meio. Tava sobrando... Toma de presente. Não coube o E, a gente deixa o T mudo, né? Aí a gente põe aqui, assim, Malena. Aê, molecote, boa. Ó, eu tenho que conseguir a vibe da galera de ser legal e dar presente, né? E eu gostei disso aqui que ele fez, mano. Vários itens frame pra fazer as partes da Big Bertha. Ó, isso aqui é uma boa, hein, rapaz? Isso aqui é uma boa, a gente pode estar copiando, né, gente? A gente copia... Eu adorei isso aqui. Gente, faranda bonita, que bloco bonito, gente. Olha só, ô louco, rapaz. Mas, bom, vamos voltar lá pra casa, porque agora que a Carolzinha deu pra gente esse super coelhinho, mano, vai ser uma ótima a gente ter, por exemplo, um andar. Pode ser esse andar aqui, ó, que ele é o menorzinho, tá vendo? Onde a gente vai deixar o nosso coelhinho. Pode ser, né, galera? Bom, caso você não conheça o Easter Bunny, que é o coelhinho da Páscoa aqui desse mod, ele é um coelhinho que nada mais nada menos vai dropando vários spawns, né, vários ovos de outros monstros, cara. Então, a gente tem que colocar ele num lugar pequeno, onde ele vai botando esses ovos, e esses ovos caem em droppers, que depois caem em baús. Eu acho que vocês entenderam, né? Antes de a gente começar a craftar as coisas, deixa eu descer aqui no andar e ver quantos blocos que a gente teoricamente vai precisar, né? Deixa eu tirar essas plaquinhas daqui, porque eu já vi que elas talvez vão estar prejudicando um pouquinho o lance de botar mais blocos aqui. Eu tenho que colocar um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o Matso! Ei! Eita! Ei, Matso! Eu fui... Eita! Moleque! Moleque! Eita, ele tá me dando comida! Rapaz! Rapaz! Obrigada! Eu quero um desse! Como que eu consigo um... Moleque, eu preciso começar a mexer com o TownCraft. Olha que bagulho louco, rapaz! Ele veio, largou umas comidas aqui e foi embora! Gente, eu vou começar a mexer com o TownCraft. A gente vai mexer com o TownCraft, porque eu quero tudo que o Matso tem, né? Mas, bom, eu vou precisar de 25 hoppers, galera. 25 não, 24. Porque eu preciso deixar um bloco vazio pro nosso elevador, né? A gente vai precisar de 50 baús, cara. Porque eu vou ter que colocar um baú embaixo pra cada hopper. Moleque, a gente vai precisar de muito baú. Calma, tô pensando. Nossa, eu tô muito confusa, galera. Bom, deixa eu fazer esses 25 hoppers primeiro, né? Eu queria forrar esse chão aqui inteiro de hopper, galera. Por que que eu queria forrar esse chão inteiro aqui de hopper? Porque aí o coelhinho vai ficar dentro dessa área. E aí todos os ovinhos que ele for botar, senhores, vão cair aqui nesses hoppers, entendeu? Então, talvez eu possa estar economizando alguns. Tirando essa parte aqui pro coelhinho andar, tá ligado? Não deixar ele andar por aqui. Senhores, eu demorei pra fazer isso aqui que eu fiz, viu? Foi a coisa mais simples do mundo, mas eu demorei pra fazer essa busanha. Porque eu tentei primeiro, antes de tentar colocar uma cacetada de baú embaixo dos hoppers, Eu tentei colocar cabos pra passar tudo pra um baú só. Não consegui, não consegui fazer funcionar, senhores. Eu fiquei um pouco chateada. Achei que eu estou um pouco incapacitada aqui no que se diz a mod, né? Eu já fui muito melhor. Mas, bom, se você der uma olhadinha, senhores, a gente está aqui com o chão todo forrado de hoppers, né? Com exceção desses negócios aqui. Eu preciso fazer mais fences pra subir até aqui pro coelho não cair. Porém, entretanto, Davi, a pera... Desce, filha. Aê, quando a gente desce mais um andarzinho, senhores... Hum, faltou... Ah, aqui. Boa, sabia que eu tinha feito a quantidade certa. Aê, molecote. Quando a gente desce um andarzinho, a gente tem aqui baús que vão pegar todos os ovos que o nosso coelho vai spawnar, né, senhores? Só vou precisar de mais umas oito cerquinhas, cara. Deixa eu fazer aqui de novo, peraí. Pronto, moleque. Agora sim, quero ver o coelho fugir daqui. Coelho não vai fugir daqui, rapá. Mas boa. Se eu não me engano, corre o risco dele de spawnar. E eu tenho aqui um item, ó, esse zookeeper. Aê, molecote. Aqui eu vou colocar o coelho aqui, vou bater nele com esse zookeeper. E aí o coelho vai ficar aqui, nosso prisioneiro, chocando ovos pra sempre, basicamente, né? Carolzinha, muito obrigado pelo presente, querida. Vou botar aqui o coelho. Aê, molecote. Ó, você tem toda essa área aqui pra você tá andando, entendeu? Mas eu não quero saber de você fazendo algazarra. Aí, bate nele, bate nele. Isso aí, fica aí, mano. Agora começa a botar ovo. É pra cair isso. Fica aí nos hoppers. Aí, moleque. Boa. Se você não se comportar, eu vou restringir ainda mais seu espaço. Eu não vou deixar você subir em cima desses bagulhos, não, rapá. É bom ele começar já a botar os ovinhos aí, né? Mas show, galera. Tamo, tamo, tamo no caminho correto. E um negócio que eu falei na live que eu queria fazer, que eu descobri, cara. Opa, não é isso aqui, não. Isso aqui é comida, né? Que é maravilhosa, inclusive. Obrigada aí. Muito obrigada. O nosso queridíssimo Matsu pela comida. Comida é sempre muito bom de ganhar, né, senhores? Mas, bom. A nossa asinha que o Matsu deu pra gente também é uma asinha de fadas, senhores. Porém, tentou, todavia, eu descobri que a gente pode fazer dessa asinha outras coisas, cara. A gente pode fazer uma asinha de penas, asinha de fadinha, que é a que a gente tá usando. Uma asinha de dragão e uma asinha de ouro, cara. Então, eu queria estar testando aqui, senhores, fazer absolutamente todas as asinhas, né? Acho que é assim que faz. Aê, molecote. Vamos testar aqui a nossa asinha. Olha aqui como fica. Olha aqui, ó. Tá vendo? Asinha de pena. Hum... Essa é mais bonitinha que a de fada, galera. Mas vamos ver o resto, né, mano? A gente precisa de umas asinhas totalmente personalizadas, né? Vamos fazer aqui agora a de dragão, cara. Asinha de dragão, molecote. Vamos tentar fazer. Nossa! Essa daqui é top. É zica do rolê, mano. Olha só. E dá pra fazer também a dourada, cara. Quero fazer a dourada. Quero ver uma asinha dourada. É a dourada. Não, 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 não quero ver nenhuma outra, mano. Olha essa asa. Que estilo, cara. Eu sou um anjo dourado, Brasil. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Isso tá lindo. Rapaz, amei. Amei. Vai ficar a dourada, gente. Comenta aí qual que você prefere. Eu gostei mais da dourada, mas a gente entra num consenso, né, galera? Mas, bom. Vamos ver se o nosso bagulhinho já... Ó, ele já começou, rapá. Mas ele tá... Você não tá botando ovo onde eu quero que você coloque, cara? Galera, eu tô me sentindo até mal. Tá tudo fechado. Não tem uma janela. Não tem nada, mano. Que dó do bichinho. Mas, bom. Agora ele não consegue subir. Não consegue descer. Ele vai ficar aí rodeando mesmo por onde tem os nossos hoppers. E vai começar a botar os ovos, né? Ele já deu alguns aqui pra mim, ó. Esse rubber ducky. Conseguimos um velociraptor também. Deixa eu descer aqui pra ver se já tá indo pros baús, mano. Ó, ele ainda não tá acertando os baús. Rapaz, vamos acertar esses baús aí, por favor? Caramba, não é possível não que eu não tenha acertado nenhum no baú. Ah, moleque! Giant, spider... Uh, eu acho que essa aranha aqui, ela é um item da Big Bert, hein, mano? Ó, boa. Já tá funcionando, galera. Começou a funcionar, molecote. Aí sim. Eu queria tudo dentro de um baú só, né? Mas eu sou burra, não vou conseguir. Então a gente deixa assim, né? Valeu aí, ô bichinho! Tá começando a funcionar, mano! Nossa, e fazer isso aí demorou muito mais do que eu achei que ia demorar, hein, galera? O negócio tomou muito mais do meu tempo. Mas, bom. Querendo ou não, a gente conseguiu avançar ainda mais na nossa saga da Big Bert com este belo exemplar de coelhinho da Pásco que a Carolzinha deu pra gente, né? Mas, bom, eu preciso agora, galera, começar a pensar no que... na decoração da minha casa. Ô, louco, rapá! Veio parar ovo até aqui fora. Como é isso aqui? Eu acho que é ovo de mobisila. Aí, ô! Tu tava cagando ovo de mobisila aqui pra fora, rapá! Eu preciso duplicar alguns blocos específicos, mas eu quero a ajuda de vocês pra como decorar aqui os andares da minha casa, né, senhoras? A gente acabou improvisando um andar que era grande demais, né? Que era muito alto. E agora a gente tem o andar do coelho, que é esse andar aqui. Temos este andar aqui embaixo, que querendo ou não é o andar dos baús, mas dá pra fazer alguma coisinha por aqui, senhores. E eu precisava muito da ajuda de vocês pra pensar no que a gente vai fazer, né? Mas, galera, é o seguinte. Se você curtiu o episódio de Minecraft épico de hoje, já deixa aquele gostei que é muito importante, senhores. E eu tô percebendo que o feedback de Minecraft épico veio caindo um pouquinho. Então, mostra a força de Minecraft épico já deixando aquele gostei aqui, fechou? E se você não é inscrito, clica aqui na minha cara pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo aqui no nosso canal, senhores. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então. E não se esquece também de conferir um dos dois vídeos que estão aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Mas, meu povo, a gente já ficando por aqui. Muito obrigado, gente. Um beijo da loira e eu fui!